Bom pessoal, chegamos agora aqui do Paraguai Mostrar pra vocês uma coisinha aqui, né, que legal Isso aqui é um medidor de potência e ROE Power Meter, tá? Power Meter e SWR, tá? Ele é da Voyager, tá? É o modelo KW325, ó, ele mede 1.8 a 160 Muito legal, tá? Muito bom Pessoal aqui recomenda, tá? Bonito pra caramba Tá, então nós estamos aqui Apresentando aí pro pessoal que não conhece, né? Um medidor de potência, tá? Medidor de potência e ROE Que vende bastante, hein? Eu, particularmente, é a primeira vez que eu estou Adquirindo um aqui, tá? E o pessoal daqui, ela é SWR Power Meter Medidor de ROE e potência VHF e HF, tá? Bonito, tá? Uma peça que vale a pena A pessoa ter na sua estação, tá? E muito bem acabado, né? Muito bonito da Voyager Acabamento bom E o representante aqui Elogia muito esse medidor, ok? Daqui a pouco a gente Tenta postar mais alguma coisa pra vocês aí Um dia Obrigado.